E aí galera! Chegou pra vocês mais o Ibastardes, onde falamos de tudo, todos, inclusive de você aí. E aí Marcão, e hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi uma sugestão do Atos Melo, que é mensalidades. Vamos falar um pouquinho sobre o destino da grana do Motoclub, vamos lá! E aí galera, então vamos lá. O Atos Melo deu uma sugestão de assunto para nós, que é a mensalidade. O que fazer com a mensalidade? Para onde deve ir esse dinheiro? O que os motoclubes costumam fazer? Então vamos lá? Então é isso aí galera. Sim, toda instituição criada, o motoclube e tal, a galera geralmente paga uma mensalidade. Esse dinheiro normalmente é utilizado para quê? Bancar uma sede, utilizar um carro de apoio, quando vai fazer uma viagem, vamos dizer, tem 15 motos aí. Nos casos que vai um carro de apoio, alguém, ou vai bancar ali alguma mulher para ir junto, para levar o carro, então levar as bagagens, uma gasolina, um pedágio. Fazer um churrasquinho mensal aí para os integrantes, para amigos, convidados, como que vierem a ter aí. Festa anual, é uma das coisas que usa para a contratação de bandas, aluguel de espaço, o que mais a gente pode citar para a festa anual? Separar área de camping, chuveiro, locação de banheiro químico, isso aí não é barato, tá galera? O pessoal fala, porra, banheiro químico é mó boiado. Não, não é cara. Se vocês terem uma ideia, para alugar hoje 10 banheiros químicos, fazer 5 de óculos, aliás, 4 de óculos, 4 de mulher e 2 para deficiente com acesso, com acessibilidade e tal, você vai gastar 1.400 reais, pô, é o dinheiro do cacete, é caro fazer essas coisas. Então, o motoclube precisa se manter. Da onde vem o recurso para manter o motoclube? Depende de dentro dos seus integrantes. E aí, com isso, tem a melhor forma. Questão de organização, geralmente, quem comanda isso é o diretor financeiro, que vê toda essa parte de gastos, recebimento. E dependendo do tamanho do clube, até mesmo um contador. Tem uma conta jurídica, tem um cara para controlar, que serve o diretor financeiro, e a figura do contador, para saber o que teve de receita, o que teve de despesa. Para não deixar o motoclube ficar no rombo também. Certo? Exatamente. Então, basicamente, a mensalidade de um clube é revertida em benefício para os associados. Desde, talvez, um churrasco que vocês fazem, até a festa anual, estrutura de palco, iluminação, banheiros químicos, esse tipo de coisa. Então, bandas, cara, galera, o pessoal acha que banda é um negócio barato. Eu estou aí no meio de música também, né? Vejo aí, tenho muitos amigos músicos. E, cara, porra, a galera sofre aí porque o pessoal quer contratar, não quer pagar o que vale. Quer contratar uma bandinha para tocar quatro horas, vai pagar duzentos reais para seis caras tocar. Às vezes, os caras vêm de longe. Não pode ser assim, entendeu? Uma banda boa hoje aí é dois pau, dois pau e meio para duas, três horas de show. Bandas boas, tá? Não estou falando daquele moleque em pé de chinelo, que está aprendendo que um dia vai vir ser um grande músico. Mas é o seguinte, mesmo caras que estão começando precisam ser valorizados, principalmente no meio motociclítico, tá? Também com o assunto da mensalidade a gente entrou em outro assunto, né? E isso faz parte. Mas faz parte desse nosso meio aí, tá? Então, com relação à mensalidade, também tem o seguinte, vai se fazer uma viagem longe, né? São muitos integrantes, vai para um hotel, de repente o motoclube vai negociar uma taxa melhor, fazendo um subsídio, né? Do valor aí, por exemplo, do hotel. Ou fecha, o hotel tem vinte quartos. Ah, nós vamos pegar só dezoito. De repente o motoclube fecha esses outros dois quartos para alguém do clube ou algum convidado ou familiar de algum integrante também ir. Fecha isso para ficar o hotel inteiro só para o motoclube. Aí você pode confraternizar e ficar com o serviço todo à disposição da galera aí, da tua turma, do teu clube, né? Então existem N funcionalidades. Mas o mais importante na questão de organização, ter a figura de um diretor financeiro para que ele controle isso e apresente, dependendo do estatuto, semestralmente, anualmente, o valor das contas aí, né? Clubes por onde eu passei apresentavam mensalmente e semestralmente faziam o balanço do que vai, do que não vai. E normalmente, 100% da lana é gastada na festa. Você zerava o caixa na festa. E aí ficava aí no resquício do quê? De importaria que era doado e tal, mas algumas coisas acabavam sobrando para dentro do clube. E se fazia o quê? Uma confraternização de final de ano, do clube bancando a carne para a galera, às vezes até mesmo bancando cerveja, um local para ficar, tá? Então esse é o destino, geralmente, dos motoclubes aí. Esse é o destino da grana, tá? Eu acredito que... Acho que 90% dos motoclubes devem fazer isso. Não vou falar 100%, porque deve ter muito menos filha da puta aqui em bolsa, né? Ah, com certeza tem. E é o seguinte, você que faz parte de um clube sério, de uma organização séria, cobra isso do seu clube. Fala lá para o cara, lá para o presidente, fala quem faz esse papel. Cobra o cara, o cara tem que ser cobrado. Ele não tá lá de presidente porque ele é um ditador e todo mundo tem que seguir o que ele fala. O cara tem que ser cobrado. Recentemente fiquei sabendo aí de uma história, inclusive me despeceu, não vou citar nome de clube nem de pessoas, mas que um associado fez uma correria muito grande aí para um clube, para realizar a festa, conseguir um grande patrocínio de ir para flyers e tudo mais. E os caras apareceram como a Xerox, né? Uma puta sacanagem isso. Prolho Freud, né, galera? Xerox não custa mil e duzentos reais, né? Entendeu? Então, o cara que me contou essa história, tenho certeza que nos ouve. Grande abraço aí. Não vou estacionar o nome do seu clube para não queimar ninguém, né? Mas isso aí emprestece muito o meio, saber que tem nem o tentando se aproveitar dos próprios integrantes. Isso é foda dizer aí. É isso aí. E, pessoal, geralmente, né, também não posso falar que em todos os clubes é assim, mas geralmente os associados têm acesso ao balanço do clube. Então, se você faz parte do motoclube e tem alguma dúvida de onde esse capital está indo, no que ele está sendo aplicado, você pode receber, você pode solicitar o balanço. Porque, afinal de contas, você como associado, esse dinheiro também é seu. Então, isso aí. E agora vamos, então, caminhando para o final aí, vamos para a sessão de agradecimentos. Isso aí. Galera, antes de fazer os agradecimentos, eu queria desejar um feliz aniversário para o Ouro Guimarães. Dia 23 é aniversário dele. Grande abraço, meu irmão. Felicidades, muitos anos, muitos quilômetros para você rodar e... Apesar do interior, né? Isso. Ouro do interior? Interior. Que é convidado para vir um dia aqui, conhecer o nosso espaço, vir aqui, de repente, até dar um salve no vídeo com a gente aí. Beleza, Ouro? Grande abraço e feliz aniversário, hein? Valeu. Então, vou começar aqui. O Leandro Martins, né, comentou aqui o primeiro vídeo do ano, né, que valeu pela resposta que nós demos para ele. Ele é de Belo Horizonte, então, grande abraço aí para a Minerada. Tem muito mineiro ouvindo a gente. Isso é muito legal. Precisamos, inclusive, um dia ir lá, né? Ah, com certeza. A Minas é chum de bola. Vamos juntar essa galera aí e, meu, obrigado aí pelo apoio e até por estar sempre comentando com a gente. Muito obrigado. Bom, o Atos aí já virou o assunto da semana, né, vamos dizer assim. Cara, brigadão aí. E se tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa em relação a isso, pode perguntar aqui nos comentários ou pode procurar a gente no Facebook, no Twitter, né, já já vamos ter um Instagram, olha que legal. Ah, legal. Para divulgar aí também os vídeos e vamos lá. E estou sabendo que tem outras redes agora aí, né, tá um Tungu aí, Reddit, se inscreve cá, vou descobrir esses carros aí. Ah, precisava descobrir agora, né? Então é só publicar nelas também. Isso aí. O Igor aí, que está sempre falando com a gente, cara, grande abraço aí, né, sei aí se comentou com a gente aí, vai ser meio difícil da gente se ver, você está em Sorocaba, mas, cara, marca aí. E, se eu não me engano, tem uma casa chamada Angara aí, procura ela, vê se dá para você colar nesse dia lá, tarde, e a gente aparece por lá para dar um salve para você, te mostrar como é que é a galera aí, você vê as fotos da galera e tudo mais, beleza? Sorocaba não é longe, não. Nada, daqui é 80 quilômetros daqui de São Paulo, é 100. Então vamos que vamos, beleza? E temos o Marcos Volari de Oliveira Virgínio, quase o nome do Marechal, né, desse, tá grande o nome, né? Nome bem composto, então, muito bom, você falou que você não sabe se a gente já falou sobre viagens, né, planejamento, atitude na estrada, organização. Falamos muito pouco, mas vai se tornar um vídeo aí, pode aguardar nos próximos aí, Marcos, que você vai ver isso aí, tá bom? E, galera, meu, obrigado a todo mundo que está comentando, todo mundo que está se inscrevendo na página. Meu, quem está se inscrevendo na página, curte lá também, se inscreve no nosso canal aqui, a gente está tentando chegar nos mil inscritos para que o próprio YouTube divulgue mais para a gente, a partir de mil inscritos na fanpage, o alcance também será maior, para a gente aumentar isso e levar essa palavra mais para frente, tá? Então, peço que se gostou, deixar um joinha para a gente, se não gostou, deixar o famoso, ó, dislike, mas mesmo não gostando, comenta com a gente, fala o que você não gostou, se foi a nossa opinião, se é a nossa cara feia, o raio que é que você não gostou aí, para que a gente fale. E, se caso o que a gente falou for besteira, vamos debater, vamos colocar, o E-Bastardos não tem compromisso com o Evo, tá? Então, se a gente tiver errado, a gente vai voltar aqui e vai retratar o assunto, beleza, galera? E, mais um evento muito sério, vamos lá, o E-Bastardos não tem nada a ver com o Bastardos em Glória do Motoclube, apesar de sermos integrantes do clube, a opinião deste canal não reflete obrigatoriamente a opinião do Motoclube. Tem muito panaca aí, a gente já cansou de falar, e o cara vai lá e fala que a opinião que eu falo aqui tem que ser a opinião do Motoclube, não é isso. Motoclube, Bastardos em Glória é uma coisa, canal com o E-Bastardos é outra. Tem opiniões iguais? Tem. Tem opiniões que divergem? Muitas, tá? Mas, é, aqui são expressadas a minha opinião, a opinião do Marcão, e nos vídeos passados, a opinião do Mamed, tá? Então, se vocês tiverem problema com opinião, é conosco, não é com o Motoclube. Certo, Marcão? Certo, é isso aí. E, pessoal, aproveitando o espaço aqui, um tempinho aí de sobra, se você quiser saber um pouco mais sobre a cultura custom, dá uma ouvida no nosso cast, eu e o Jean temos um cast junto com mais um amigo nosso, um parceiraço aí, o Champa, o Champa, rota66cast.com.br ou lá no Facebook, facebook.com.br rota66cast, ouve lá. Então, entra lá, a gente tá falando bastante assunto, o cast é um pouco maior que o vídeo, legal, dá pra você fazer o download, ouvir na sua casa, distribuir, o importante é distribuir a palavra, beleza? Galera, até a semana que vem e muito obrigado ao apoio de vocês. Valeu! Tchau, tchau!